Eu tô vendendo tudo, eu facilito, eu parcelo, aceito até cheque Troco o meu escritório numa terra sem cep Eu e você, duas passagens de ida Vai ser tipo assim, tipo vida Eu tô vendendo tudo, eu facilito, eu parcelo, aceito até cheque Troco o meu escritório numa terra sem cep Eu e você, duas passagens de ida Vai ser tipo assim